Vai começar a putaria Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer, passei por lá Se prepara Quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar O Pedrinho cresceu e não tem quem me segurar Hoje nós bota um pouco e elas não pedem pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Livinho vai botar Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar Vai começar a putaria Melhor nunca vai botar 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 Melhor nunca vai botar